Você falou Passos de Formiguinha, você já tá no Tik Tok fazendo dancinha agora? Dancinha não é meu forte. Se você me ver dançando, o Chico tá fazendo? Claro que não, né, Luciana? Pelo amor de Deus! Porra, claro que não! Eu quero ver esse conteúdo, ele vai estourar, esse homem. Ele não tá fazendo dancinha, mas se a gente colocar a voz dele com dublagem... É uma dança libanesa. Não, ouro... Eu vou contratar ele pro meu Tik Tok, eu estouro lá. Por favor, não vamos evoluir nisso. Ô Lu, existe um preconceito lá no começo da blogueira, da agora influenciadora? Ah, é uma blogueirinha. Como é que você cagou pra isso? Construiu o teu caminho pra chegar gigante como você tá hoje? O Mando tá aqui, gente, eu tô gigante. Ah, existe. Existe, né? Existe muito. É muito pejorativo. E se você fala que você tá na correria, você não faz a menor ideia, a sua vida é perfeita, é maravilhosa. Então, assim, realmente, graças a Deus, a minha vida é muito maravilhosa. Mas não dá pra descaracterizar o que eu faço e dizer que não é um trabalho. Eu tenho muitas responsabilidades. Eu tenho contratos assinados, pessoas a quem eu devo explicação, meus seguidores que eu também devo explicação e devo minha verdade. Então, é um trabalho com várias responsabilidades. Mas você só consegue cagar pra esse comentário da blogueirinha a hora que você entende a sua responsa, sabe? O peso da sua responsa. Daí você fala, ah, o cara não quer entender esse peso, o cara não quer dar valor pro meu trabalho. Não precisa. E é indiferente do quanto você ganha, né, o valor pro trabalho. Não adianta você falar, ah, mas eu ganho sei lá quanto. Não adianta. Porque é irrelevante o quanto você ganha. O relevante é que você faz a diferença, que você tem responsabilidade, que você tá ali todo dia lidando com empresas e realmente trabalhando. Então, mas você precisa crescer um pouco, amadurecer um pouco e você mesma sentir orgulho do que você tá fazendo. Perfeito. Que daí você não se afeta. E você fala que as pessoas acham que a vida é muito colorida, muito legal, né? E, cara, tipo, as pessoas às vezes esquecem que os stories também não se postam sozinhos, né? Tipo, você tem que fazer o trabalho de postar, você tem que fazer o trabalho de pensar. E a gente tava até aqui, antes de começar, você tava falando Putz, será que entrou tal stories? Tem todo um acompanhamento. E aí, a gente tava estudando sobre a sua vida. E tem uma entrevista, você fala que você passa 12 horas nas redes sociais. Talvez mais, gente. Nem sei. Por dia. Eu fico pesquisando muita referência. Eu não saio do celular. É muito raro. Nas 12 horas que uma pessoa, por exemplo, trabalha por dia, eu tô no celular. Tô no celular o tempo inteiro. Então, assim, chega o final do dia, às vezes eu tô zonza. E, realmente, tem um trabalho enorme por trás. A vida, graças a Deus, é muito boa a minha vida, maravilhosa. Não é uma questão da vida não ser boa, mas, assim, é muito trabalho pra aquilo acontecer. Sim, e é normal. Eu crio conteúdo, eu penso, eu pesquiso. Os stories, eles não são feitos assim. É realmente uma construção daquilo. Total. E, assim, uma pessoa que não é pública, ela se posta... Eu penso isso. Ela se posta chorando no Instagram? Não. Então, ninguém mostra a parte maçante do negócio, os seus problemas pessoais. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu na minha vida nesse tempo que eu sou uma pessoa pública, que eu nem comentei. Então, assim, eu tava sorrindo lá e eu tinha uma pessoa da minha família que tava doente. E que eu escolhi por manter isso em segredo. Eu tô maquiando a minha verdade? Não tô, mas eu preciso ter algo meu. Algo guardado pra mim. Eu preciso mostrar a minha verdade, eu preciso mostrar a minha vida pessoal, eu preciso ser acessível, eu preciso me conectar com os meus seguidores. Mas eu não posso deixar de ter algum tesouro meu. Então, eu escolho também o que eu vou postar, sabe? Não é... Tem gente que é livro aberto completamente. É que eu gosto de ter um pouquinho guardado pra mim.